Depois de visitar Paris, o presidente da China, Xi Jinping, desembarcou em Berlim, onde foi recebido pelo chefe de Estado da Alemanha, Joachim Gauck. Os dois líderes vão discutir acordos comerciais e política internacional. A Alemanha é o maior parceiro comercial europeu da China. Já o gigante asiático oferece um enorme mercado para setores da indústria alemã. Perto da residência presidencial, 50 ativistas pro-Tibet fizeram um protesto contra Jinping. Eles denunciaram o que consideram opressão praticada por Pequim na região. A China ocupa a área desde 1951 e alega que tem soberania histórica sobre o Tibete.